É, vem aí, pronto. Tá mais perto do céu. É, não se aperta. Não, mas não vai sair por dia, não. Não vai sair por dia, não. Não vai sair por dia, não vai sair por dia. Dá pra filmar, hein, mano? É, é. Eita, vai lá, tá lá. Ai, eu perdi. E aí, só vocês dois, vai sair. E aí, só um. E aí, só um. E aí, só um. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Já está passando, fico desesperado. Por isso não deixe sono, perder este sofrimento Só você não vê que minha vida não é escada do meu lado Agora não te deu, não me desceu do meu lado Eu senti você, eu não era, ele já estava me amando Seu coração não me envia, não pode ser tão grande E eu quero que você saia da minha vida Só você não vê que minha vida não é escada do meu lado É noite meu, um pouco do ouro, eu quero estar constante Eu quero que você, queira por ti e meu, tu és minha querida Será que eu me dirá, mas eu te pego, isso não é possível Eu quero que você, queira por ti e meu, tu és minha querida Será que eu me dirá, mas eu te pego, isso não é possível Sim, eu te pego, isso não é possível Eu te pego, isso não é possível Eu te pego, isso não é possível Escrita-me por qualquer razão, você só quer acabar Será que eu quero essa morte ser minha amada Legenda por Sônia Ruberti